Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! A escola de samba Corujão foi a primeira a divulgar para Lagoa TV o samba enredo desse ano! Confere aí o som que vai estar na Avenida! Música Voa minha coruja, voa, voa e vem mostrar a cultura mexicana, hoje eu vou cantar! Voa minha coruja, voa, voa e vem mostrar a cultura mexicana, hoje eu vou cantar! Eu sou a arte e vim brilhar nesta avenida, e o livro da vida me deu a inspiração! Trago a beleza, a alegria, e o colorido, e os mistérios de uma civilização! Busquei tesouros e encontrei o Eldorado, ah, eu encontrei o povo asteca e a sua devoção ao teu sol! Liberdade, lá com carácter, contei na revolução! Lá Catrina, Lá Catrina me fascina! Oi, dá pra se divertir, chegou, chegou! Na festa dos mortos, uma dama sensual, vai te seduzir no carnaval! Lá Catrina! A festa dos mortos, uma dama sensual, vai te seduzir no carácter, contei 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 no caráct